Já tá ligado Quer que eu peguei um pra vocês? Só apertar Não, só segura, eu já apertei Agora a gente vai lá fazer surpresa Entrega até pizza A gente abre E se a gente olha a porta mesmo? Tá aberto, na cozinha tá aberta Vai lá Eu sou o espião Já peguei a chave, já peguei tudo Cuidado lá Oito Infelizmente, tia, não posso atender Oito Quatro Caralho, mano Ó, deixa a gente falar Entrega até pizza O meu é oito Quatro Tia, tia, tia Sai 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 Tia, mano Que macalha, tia 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 Fica. Fica. Interreta. Fica. Eu não, velho. Eu não, velho. Eu não. Meu Deus do céu. Nossa Senhora! Que que é isso? É o meu peu! Eu acabei de falar! Eu acabei de falar! É o meu amor! Que que é pra chorar? Chegou! Vai! Que lindo! Eu não acredito Eu peguei uma passagem Não, mas eu tô mochigando Migo, pega aqui, Migo Eu cretino Foi espião russa Fui amigo, né? Fui amigo, né? Fui amigo, né? Fui amigo 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 Fui amigo